O primeiro-ministro reconhece e precisa de reforma do serviço à Autoridade de Segurança e Timor-Leste. O primeiro-ministro e o ministro interior interino, o primeiro-ministro reconhece e precisa de reforma do serviço à Autoridade de Segurança e Timor-Leste. O primeiro-ministro reconhece e precisa de reforma do serviço à Autoridade de Segurança e Timor-Leste. O primeiro-ministro reconhece e precisa de reforma do serviço à Autoridade de Segurança e Timor-Leste. O primeiro-ministro reconhece e precisa de reforma do serviço à Autoridade de Segurança e Timor-Leste. Além disso, a equipe conjunta continua a busca de reforma do serviço à Autoridade de Segurança e Timor-Leste.